Faz respeito que os vagabundos também tem seu valor DJ Lima, MBC, MC GJR, chefão na hierarquia Vai segurar Dia nublar, o clima desce Nós na cena com a quadrilha Um lugar foi estudado e a missão foi concluída Vigiloso, cauteloso, mais um segredo dos monstros Que tá de fron pro perigo Pra viver gastando o seu adrenalina de mil graus É o cavalo que transporta os guerreiros Sem serem incomodados Mandou disfarce nos olhos Reforçou a picadilha O pisante é da Brooklyn Speed é a camisa Como nós não segue regra Nós prediferencia Mano o aire vai na paz Faz com Deus olhos e pisa Na balada tá calmo Tá do jeito que nós gosta Deixei um caçó de uísque Os parce e peças gostosas Dei um papo nas bandidas Sentar que relaxa e goza Hoje cê tá com os caras certo Cê pode tirar uma onda Que é fuma que é bebê Vira lenda Eu sabia que era o DJ Lima Vira lenda Inscreva-se Vira lenda Vira lenda Obrigado.